Um caminhão ficou tombado em uma rotatória na zona urbana de Araxá. Os detalhes sobre esse acidente com a nossa repórter Débora Pérez nesta sexta-feira. Tá comigo, evidentemente, pra trazer os detalhes aqui no Balanço. Débora, como é que foi esse acidente? Conta tudo pra gente. Boa tarde. Oi, Rafa. Boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Esse acidente foi registrado na AMG 0705. Envolveu dois caminhões, um caminhão baú e um outro caminhão também. Esse caminhão baú, o motorista que conduzia esse veículo achou que daria tempo de cruzar o cruzamento e virar pra esquerda pra entrar ali na Avenida Uberaba. Mas, infelizmente, ele foi surpreendido com a chegada de um outro motorista que estava conduzindo, então, esse outro caminhão. Por conta do impacto dessa batida, o caminhão baú ficou ali tombado, mas ninguém se feriu, viu? Tanto o motorista que conduzia esse primeiro caminhão como o segundo também estavam bem, conscientes, conseguiram conversar, entrar em um consenso. Esse motorista do caminhão baú só teve que ter um pouquinho mais de paciência, até porque foi necessário horas ali pra que ele conseguisse destombar esse caminhão. A documentação dos veículos também estava completinha, tudo certo, então, rapidamente, os veículos ali foram liberados. Esse local ficou sinalizado para o destombamento e o transbordo das cargas. Rafa? Obrigado, Débora, trazendo as informações. Obrigado, Débora, trazendo as informações.